É isso ai pessoal, estamos aqui de volta, continuando de onde paramos, a ultima run na verdade um pouco depois de onde paramos, eu farmei mais um pouquinho qualquer personagem e morri, e agora posso desbloquear isso aqui e vamos já direto para tentar passar para o new game plus 5 ou o novo jogo mais 5 né, pelo menos matar esse boss aqui, deveria ter feito as cicatrizes novas né, pelo menos tentado fazer oi outra vez viajante, o fio foi redefinido e o ciclo continua, na sua ausência aproveitei para falar com o Caronte, ele não é muito de falar mas é um ótimo ouvinte ah esse aqui eu já li, foi o ultimo viajante isso é estranho, ultimamente tenho lembrado cada vez mais da minha infância, a história da Neck foi meu pai Fério? isso pode ser surpreso, mas ele foi pai de muitos, um decreto do rei ordenava que todos os estuários expandissem a linhagem, apesar de todos seguiriam o decreto igualmente para Lamek eu não significava nada, mas ser filho de um estuário muda sua vida viajante os primeiros nos chamavam de cidadelenses, ligados por sangue aos estuários, sempre fomos vistos com suspeita e éramos desprezados na adolescência não tínhamos para onde ir, então acabávamos virando soldados dos estuários e sempre que alguém se juntava as nossas fileiras, o preconceito aumentava e o ciclo se repetia toda uma profecia autorealizada, autorealizada, verdadeiramente perversa e quase sucumbi a esse ciclo interminável até que conheci Z ela acreditou em mim e me deu um propósito, mas eu não era como ela, ela lutava por um futuro melhor, eu só lutava por ela meu caminho estava traçado, viajante, mas o seu muda a cada fio, agora continuemos nossa dança e que sua convicção nunca se abale, ok quanto de dano esse carinha está dando ai 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 a cara eu não sei direito como esquivar esse, esse ataque mano ai ai é pirata bem ruinzinha em ai vamos ver inimigos, ah Repele inimigos para longe, super pulo, ok. Vamos ver a cicatriz, aproveitar que a gente morreu. Ah, qual que eu desbloqueei, vamos ver. Faltou uma ainda. A segunda. Uma figura de capuz verde se aproxima dela e freneticamente imita o gesto de lançar uma bola de fogo. Ah, espera aí, é esse que eu pego aqui, né. Deixa eu ver se é isso mesmo, vamos ver. Se eu não me engano, tinha um que eu pegava nesse lugar aqui. Aqui que eu preciso achar o lugar que tem a lareira, vamos ver se foi esse que eu não peguei. Preciso achar uma lareira de lado, uma montanha. Acho que era aqui. Aqui, ó. Yep. Traumas podem ser difíceis de encontrar, mas não posso pensar em negativos. Se achar um, vão achar os outros. Viajantes, se puder ouvir isso, eu acredito em você. Você vai encontrar os traumas. É isso aí. Só isso que eu queria aqui. Desbloquear esse daqui, armas pesadas. Desbloqueei autômetros. Todos que eu podia desbloquear, eu desbloqueei. Ok, vamos começar aqui com os dois amantes. Vamos ter que matar o Irad e mais um junto, né. Ou Enoch e mais um. Enoch Primal e mais um. Seria horroroso. Tem uma relíquia decente aí, pelo menos, mesmo. Saco, não? Tá bom. Quem que vai ser? Enoch... Ah, boa! Pelo menos, é bem fácil, né. Versão fácil do Emoque, pelo menos. Um. Ah, eu só tenho um pulo né? Ai, são 3 hits e eu estou morto. Ai. Morri. Ai, eu não tinha como escapar o que eu vi, cara. Ok, gostei desse, interessante. Dá para só dizer pelo menos... Ok. Minha vida fica abaixo dos 150, eu causo 40% mais de dano, é alguma coisa. Esse aqui, com certeza. Esse aqui vai fazer com que eu desça a vida dele rapidinho. E aqui... Perícia mágica, eu não uso mágica. Esse aqui. Ok. Eu só não sei qual que eu começo matando, acho que eu tenho que começar matando o Enoch mesmo. Ah, sério que eu já perdi? Ah, eu esqueço que é só um cara. Cara, que desespero! Toda hora eu acho que eu tenho um monte de pulo, velho. Caramba, o que mais está me atrapalhando? Pega um amaterazo aí para mim, alguma coisa, vai. O que estão vindo não está me ajudando muito. Esse aqui... São dois ataques livres, né? E aqui... Vou pegar esse do combo... Não sei se isso vai ajudar muito, mas vamos aí. Boa! Maravilha, não? Maravilha, não? Maravilha, não? Estou morto nessa aqui. Esse aqui já era, já. Espera aí. Tem vida aqui? Ah, beleza. Não tinha visto. Tem várias vidas. Quatro vidas, eu acho. Fica da mãe, cara. Uma pizza, meu. Tem que pegar ela. Ok. Ai. Vai. Ô, Enoch. Filha da mãe, meu. Nossa, velho. Que desgraça, mano. Um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vai cagar, velho. Um deles tem que morrer rápido mesmo. Não tem jeito. Preciso começar matando a... É, acho que vou começar matando a outra primeiro. Talvez isso aqui me ajude, vamos ver. Tenho muita fé disso não, mas... Eu vou... Vou começar matando a Namá primeiro dessa vez, vamos ver. Caramba, eu só quero pegar a vida, meu. Obrigado. Ah, eu só quero pegar a vida. Obrigado. Tem que ser bem no meio que ele tá, mano. Aí é foda, hein. Aí. Ah... Ah... É. Ai... Cara, que casca, tem que ser o outro mesmo, cara, ela não perde vida nem a pau. Ah, que saco, mano... Isso aqui é muito bom para eliminar os tiinhos, né? Isso aqui... Mais a comida de veneno... Isso aqui... Ah, tu tá falando sério? Ah, tu tá falando sério? Ah, não pode ser, mano... Puta que pariu! Pior que eu preciso fazer isso aqui com vários carinhos, né? Esse que é o pior... Materazo... Quinchinho... Veneno agora... Pode ser... Tô com medo de enrolar e vir uma review horrorosa depois... Ih, pode ser isso aqui... Vou ter chance de sobreviver um pouco mais... Vamos lá... Ainda bem que deu super prazer, né? Ainda bem que deu super tempo de reação também de novo, né? Um pouquinho de vida... Maar vocêначere... Ai... 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 Amado... Não sei só... Que helpless... Morre Enof, não vai vir o baú, né? Pelo amor de Deus! Morre Enof! 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 Tá, mas quanto que era a média? Vamos ver quanto que é o próximo. 18, acho que dá para fazer se eu jogar melhorzinho. Não deu tempo, tá. Agora que eu vi, ok. Preciso achar outro jeito para fazer. Eu acho que tem que começar por aqui. Não deu tempo. Quase. Prata eu consigo pegar, pô. Depois do outro eu preciso de outras... De outras bagaletezinhos. Ah, não! Figa da mãe, cara! É, eu tenho que deixar a magia para o final, que não tem jeito. Yeah, 18 segundos eu consegui. Beleza. Deve ser o quê? Uns 14 no... No mais difícil. Troféu de prata. Vamos ver. 15, ainda não dá, mas vamos ver. Esse aqui eu já peguei ouro. Esse aqui... O que será que eu vou ter que matar? Tubal e Ken. Começamos bem aqui. Dois acúmulos de veneno por vez. Maravilha. Ah... Mais 20% de dano, ok? Vamos lá. Eita. 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 Pelo que entendi eu tenho que matar todos esses especiais Auuu Esse era o mais difícil Beleza, é isso? Esse também precisa de um monte para completar várias vezes Ah, eu não tenho pulo duplo, que maravilha Ai Todas as habilidades Nossa, que ridículo cara, mas eu entendi o que é do que se trata Ok Ensinando como usar armas pesadas, ok Não vai me dar nada? Média 30 segundos para pegar bronze Ok, acho que vou precisar de outras empatias com ele também Ok Tá tudo bem Ah, esqueço disso Vamos Oh, caramba Não acredito, meu Já era o tempo Saco Ah Ah Acho que eu consigo pegar prata com 24 Mas ouro, acho que vai ser difícil Não pegou nem prata Oh Quanto que eu preciso para pegar prata? Vinte e três Vinte e três Dá para fazer vinte e três É que eu fui bem Errei bastante coisa Não se perder o primeiro já, né? Sério? Filho da mãe, meu Filho da mãe, meu Filho da mãe Filho da mãe Ok Ok O outro acho que provavelmente é dezenove Ou dezoito que eu tenho que fazer Aí eu preciso de algumas Baguletezinhas Como é que chama? Ah, torféio de prata Para pegar o outro eu preciso de Médio de ouro vinte segundos, pô Ah, dá para fazer Dá para fazer sem empatia nenhuma, vamos ver Ok Ok Maravilha Maravilha Episódio de hoje que eu achei que ia ser Para completar o negócio lá Só fazendo essas coisas aqui, né? Vamos ver Conseguimos pegar já o último aqui Tá ótimo Vamos ver Vou pegar mais um de maestria Afinal de contas Afinal de contas O Ronin Está sempre no máximo Vou deixar ele upando O máximo que eu puder E vamos Ao que interessa agora Matar o Boss Vamos ver Ok Olha que figa da mãe, cara Olha que figa da mãe, cara É 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 Tchau, tchau Jornalço. Agora vamos pegar uma para o boss. Fala que cada vez ele vai ficando com muito mais vida e eu com muito menos dano. Com muito menos vida em proporção. Mesmo no nível que eu estou, eu tenho 104. Mesma coisa de novo, já sei. Irmão, traidor, aham, já sei. Vamos lá caindo. Ai... ... 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 Ah, tava direito. Inicmal. Ah! Como que você passou, meu? Ah! De novo! Mas como assim, cara? Três ataques que eu apertei o botão e não funcionou? Você tá me tirando? Ah, é uma palhaçada, velho! Filha da mãe, meu! Ah! Vamos lá. 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 O que eu quero ver é o Enoch. Quantas vezes eu morrer para ele... 7 só? Acho que foi mais... Ah, e 6 para o baú. Agora vai vir o Primal Irad. Depois o Primal Tuval, depois o Primal... Tem bastante coisa para o Primal Irad. Tem bastante coisa para fazer ainda. O que é o Primal Irad... 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 Ah, espera aí... Aqui... Eu não lembro se eu já poderia ter pego... Ahn... Deixa eu pensar... Calma aí... Acho que não... Não tem nenhum... Eu preciso matar o Primal Tuval... Para me preocupar com... Um... Out... Meu dano está baixo de novo. Vou derrotar os inimigos. Gema. Vamos ver com a nossa primeira relíquia. Eu gosto dessa aqui. Para me dar um acerto livre de dano. Vamos para cima agora. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver. Talvez. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se eu tenho o suficiente para liberar esse portal aqui. 28 mil, ok. Quer saber? Acho que eu vou continuar aqui. Liberar as travas primeiro, se possível. Que delícia não tomar dano. Combo, acho que não. Vamos ver. Um pouco mais de ouro. Estou no começo o suficiente que isso aqui me interessa. Como é que são 15 danos, né? 15 monstros que eu preciso matar. 13... 12... 10... 12... ... ... ... ... Doze... Treze... Obrigado Relíquia! Consegui, ok, consegui, consegui, maravilha! Provavelmente é a fonte... A primeira vez que consigo passar aqui sem tomar hit cara, sempre, sempre me acerta! A primeira vez que consigo passar aqui sem tomar hit cara, sempre, sempre me acerta! Uma trava... Temos aqui... Mais um diagrama... Vamos ver o quanto filha da mãe isso aqui vai ser com a gente dessa vez, por enquanto só um pouquinho... Ok... Ah, ele está no nível 610 também? Então está mais ou menos no meu nível, agora que eu reparei, então vou precisar farmar mais com certeza para liberar mais coisas aí. Primeira trava desbloqueada... Não perca vida e derrota os inimigos. Esses daqui podem ser... Obrigado Helic. Também te amo. Tem mais? Não. Mais uma gema. Que provavelmente é a ponte. Mas vamos ver. Ainda não. Não. Ow. Aqui é a ponte. Agora vou voltar tudo. Agora vou voltar tudo mesmo. Que foda da mãe. Agora daqui posso ir para cá. Provavelmente é onde está a outra parte da chave. Não era. Que maravilha não. Também não é. Maravilha não. Vamos lá. Vamos lá. OUCH! 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 Mais uma de convicção! Ok! OUCH! 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 Ainda bem que eu estou tomando pouco dano de armadiga! OUCH! OUCH! Vamos lá! Ok! Achei o boss! Mas não pretendo fazer ele agora não! Deixa eu ver! Tem mais duas salas ali! Ah é! Ah é! Essa aqui! Ok! Vamos voltar! Hummm... Não quero nenhuma de vocês! Obrigado! OUCH! 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 O que eu posso fazer é dar um roll né, mais um pouquinho de vida, por que não, mais um diagrama. Quanto que eu estou ganhando por personagem? 54 ainda. Morrei, puta merda velho. E essa aí dá para valir ainda, saco. Vou pegar o personagem e tentar fazer as cicatrizes. Só deixa eu ver aqui. Provavelmente dano é vida. Tudo ouro, tudo ouro, autômatos... Esse aqui talvez dê para fazer de boa com esse aqui. Ah, eu nem tenho 150 de magia, cara. Saco. Ahn, cada 5 segundos... Pode ser... De relíquia está bem escasso dessa vez. Isso pode ser um problema... Não morreu com 3, cara. Não morreu com 3, cara. Não morreu com 3. Ai. Aaaaaa. Aaaaaa. Ai, não acertou, cara. Ok. Agora tem que ir esse daqui que solta fogo. Ah, não! Ah... Ah... Não! Ah... Não! Não! Ah... Não! Não! Ah... 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 Ok, não foi muito fácil, mas consegui. Vou dar B++, mas consegui um troféu pelo menos. Um troféu de bronze, vamos ver. Tem que ser esse que aumenta a força, cara. Vamos ver o que mais dá para fazer com ele. Esse eu já fiz, tem que fazer esse e o de baixo. Ah não, calma aí, esse daqui ainda não dá, então só o de baixo. Ai meu Deus do céu. Não adianta pegar aquele ali, esse aqui talvez seja interessante. Vamos ver. Esse aqui. Vou perder bastante vida, mas já estou completamente sem vida mesmo. Entrou. Entrou. ... ... ... ... ... ... ainda bem que dava super para escapar daqui eu vi né a cara de onde veio a filha da mãe sem chance cara agora eu preciso de alguma coisa de dano ou trocar qualquer coisa isso que me ajuda ok ok e aí essa magia aqui também ferra eles ok bom saber oh ok e aí 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 O que é isso? Morreu! Ok, consegui pelo menos o troféu de bronze aqui. Esse aqui tem que esperar mesmo, não tem jeito. O que eu posso pegar aqui? Nível de maestria... Mais dois... E vamos... Nossa última run do episódio... O que é isso? 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 Ai... Eu não vou ter dinheiro suficiente para ir ali ainda. aqui eu preciso de 28 mil se eu não me engano o que eu posso fazer é simplesmente vir aqui né para pegar e voltar e aí depois quando eu achar um outro portal eu volto para lá acho que é mais razoável oh oh o 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 eu O primeiro normalmente era para ter bastante dano, mas não está sendo o caso não. Dinheiro também não está vindo nada quase. Ah! Achei que dava para passar, meu filho da mãe. Ok, 44 mil. Pelo menos dá para comprar já um portal. Qualquer coisa no lugar dessa magia minha. Ah não! Achei que fosse a... Filha da mãe. Achei que fosse a... Filha da mãe. Esse aqui, do ataque especial. Que caramba, meu! Não vai ser tão ruim assim, não vai? Que caramba! Essa senhorão... Eu preferia lutar contra ele com o arco, mas... ... 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 Estão fazendo essas cagadas... E aí Achei que eu não ia conseguir matar, mas... Batei! E aí E aí E aí E aí Primeiro Estuar destruído Ah Apertei para baixo Que caramba Quando Edson dá o ataque para baixo você não dá né? Filha da mãe E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver aqui E aí E aí Esses daqui não há nenhum dos dois me interessa Esse aqui pode ser interessante para a gente E seria bom pegar alguma coisa que me desse dano né? E aí Eu preferi alguma coisa um pouco melhor né? Mas fazer o quê? E aí 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 E morreu Ai Parou meu, parou Yes Primeira fila da mãe Ué, não deu ainda? Ah, para pegar o prata Preciso de 135 mil Tem que fazer o autômetro também, né? Hum Hum Que nojo Hum Hum Talvez 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 Algum Ai Quem que tá quase morto você? Ok, morra então, por favor. Ai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ok. Ok, consegui um A ainda, não sei como, mas consegui. Ok, autômatos... Esse aqui foi difícil, beleza. Acho que vou continuar no próximo episódio, senão vai ficar muito longo. É isso aí pessoal, valeu e tchau tchau.